Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula. Nós vamos continuar falando sobre os ciclos de treinamento e agora nós vamos falar sobre o mesociclo. O mesociclo que é o elemento estrutural da periodização do treinamento e ele que dá a característica de homogeneização do trabalho a ser executado, ou seja, do macrociclo. A junção de microciclos de treinamento é que forma o mesociclo. A junção dos mesociclos é que forma o macrociclo. Mas o que dá a característica estrutural é justamente o mesociclo. Ele que vai dar a característica preempoderante de um determinado período de treinamento, seja lá na forma básica ou na forma específica. O mesociclo pode ser caracterizado pelo parâmetro de aplicação de sobrecarga com preponderância no volume ou com a preponderância na intensidade do esforço, que são as duas variáveis de controle de treino, as duas variáveis que fazem parte da sobrecarga de treinamento. E o mesociclo ainda pode ser caracterizado pela capacidade motora visada. Por exemplo, na fase básica do período de preparação, pode ser três mesociclos voltados para o treinamento da resistência muscular localizada e um mesociclo de força. Porque lá na fase básica do macrociclo, nós trabalhamos o desenvolvimento geral do atleta, ou seja, o suporte dessas capacidades motoras para a parte específica do treinamento. E para desenvolver as capacidades motoras, nós trabalhamos com os microciclos que vão se somar e dar os mesociclos. Então, para o desenvolvimento, por exemplo, da força dinâmica e da hipertrofia muscular esquelética, precisa-se de 12 microciclos de treino. Força explosiva e a força estática, ou seja, potência muscular e força estática, força isométrica, seis microciclos. A resistência aeróbia, dez microciclos, e a anaeróbia, oito microciclos. E a velocidade de movimento e a flexibilidade, dezesseis microciclos. Então, eu preciso de 12 microciclos dentro de um mesociclo de treinamento para trabalhar hipertrofia muscular, ou seja, aproximadamente três meses. O mesociclo, bem estruturado, vai permitir uma melhor definição dos objetivos parciais e o trabalho como um todo a ser executado dentro de um período prescrito no macrociclo, seja ele anual, semestral ou quadrimestral. É no mesociclo que a variação da intensidade ocorrerá de maneira mais acentuada, o que vai possibilitar um resultado cumulativo das cargas. Então, dentro do período de treinamento, principalmente aquele voltado para a fase básica e a pré-competição, os mesociclos bem encaixados, eles vão dar um bom rendimento para o atleta, para se adequar, para conseguir render cada vez mais dentro do programa de treinamento. E como no microciclo nós temos a separação de dias, o que a literatura mostra de três a sete, que nós entramos num consenso, e é o que a literatura mostra também, o mesociclo não é diferente. O mesociclo clássico tem de 21 a 35 dias em média, ou seja, três a cinco semanas. O que fica exatamente no meio? 28 dias, ou seja, quatro semanas, o que é o nosso mês civil. Por isso que o mesociclo tem uma variedade um pouquinho mais acentuada, porque ele pode ter, então, de três a cinco microciclos. A literatura mostra que os mesociclos são divididos em sete. Mesociclo de incorporação, mesociclo básico, mesociclo estabilizador, controle, pré-competitivo, competitivo e recuperativo. Então, vamos começar a falar sobre cada um deles, e ainda falar sobre quais microciclos pertencem a cada meso. Então, vamos lá. O mesociclo de incorporação é utilizado no período de preparação, visando possibilitar a passagem do atleta, da situação de repouso ativo, que era a fase de transição do macrociclo anterior, não é verdade? Para a situação de treinamento. O mesociclo de incorporação é composto pelo microciclo de incorporação, ordinário, ordinário e recuperação. Bom, o mesociclo básico é empregado ali no meio das fases básicas e específicas. Tem a característica de ter um microciclo ordinário, um ordinário, choque e recuperação. Dois ordinários em sequência, choque e recuperação. Dando sequência, nós temos o mesociclo estabilizador. O mesociclo estabilizador é no final da fase básica ou no fim da fase específica. E nós temos, então, a configuração de ordinário, ordinário, choque e recuperação. O mesociclo de controle é utilizado para competir. E indica o grau de treinamento alcançado para transferência do condicionamento obtido para uma performance competitiva. O microciclo de choque que acontece nesse período, no mesociclo de controle, deve visar a passagem do treinamento para níveis mais elevados de intensidade, enquanto que o segundo não serão tão utilizados com a finalidade de desenvolvimento. Então, como vocês podem perceber, choque e recuperação, choque e recuperação. Então, há muito cuidado com o mesociclo de controle, porque ele é um mesociclo que vai para a competição. Então, tem que estar muito bem organizado esses ciclos de choque e esse ciclo de recuperação. O mesociclo pré-competitivo é empregado antes das competições muito importantes e apenas para atletas de alta qualificação, ou seja, de alto nível. Procura, então, por meio da aplicação massiva de cargas importantes e períodos relativamente amplos de recuperação. Agora, no pré-competitivo e sua configuração, nós temos choque, choque, recuperação, recuperação. O mesociclo de recuperação é utilizado no período de transição do macrociclo, visando propiciar a recuperação metabólica e psicológica. Não esqueçam que o atleta é físico, ele é técnico, ele é tático, ele é fisiológico e ele é psicológico, principalmente para evitar o overreaching e overtraining, que são graves à saúde e ao rendimento do atleta, especialmente a síndrome do excesso do treinamento, que é o overtraining. Este período de recuperação deve ser uma recuperação ativa. Tem que tomar uma atenção para que não tenha uma diminuição demasiada das cargas de treinamento, senão vai comprometer o grau de preparação do atleta no próximo ciclo. Bom, na configuração do mesociclo de recuperação, nós temos microciclo de recuperação, recuperação, um ordinário e um de recuperação. Como vocês podem perceber, outro mesociclo é o competitivo, que não tem configuração. O professor tem uma autonomia, entre aspas, para prescrever os ciclos de treinamento de acordo com a classificação do meso. Então vamos olhar essa imagem, como que entra a montagem dos ciclos de treinamento. Então vamos começar aqui pelo macrociclo. O macrociclo de treinamento é dividido em fase de preparação e fase de competição, fase de transição. Então está aqui, o período. Preparação, competição, transição, dentro do macrociclo. No período de preparação, é dividido em básica e específica. Então olha só aqui no período básico do macrociclo. Nós temos lá o primeiro mesociclo, que é o de incorporação, que é composto por incorporação, ordinário, ordinário, recuperação. São os microciclos de treino. E nesse exemplo, está sendo utilizado a semana civil e o mês civil, ou seja, sete dias, e utilizando quatro semanas. Básica, mesociclo de incorporação, microciclos, incorporação, ordinário, ordinário, recuperação. Na fase básica do macrociclo, nós temos o mesociclo básico número 1, ordinário, ordinário, choque, recuperação. E nós temos o mesociclo básico 2, ordinário, ordinário, choque, recuperação. E neste exemplo, ele acrescenta uma semana de mesociclo ordinário, que se encaixa exatamente com o primeiro microciclo do mesociclo estabilizador, que é o próprio ordinário. Então, está bem encaixado, está bem prescrito o treinamento. Porque depois começa o mesociclo estabilizador. Ordinário, ordinário, choque, recuperação. Depois começa a fase específica do macrociclo. E o mesociclo de controle é colocado ali exatamente entre as fases básicas e específicas. Começando com um microciclo de choque. Após um microciclo de recuperação, que foi o último do mesociclo estabilizador. Na fase específica, nós temos o mesociclo de controle, o básico 3, dando sequência, o estabilizador e o controle, que é para competir. Então, esse controle utilizado antes da competição já vai servir para aumentar os níveis do atleta para a competição. E isso segue para o próximo período do macrociclo, que é o período de competição, dividido em pré-competitivo e competitivo nos seus mesociclos. Nesse exemplo aqui, o mesociclo competitivo foi utilizado muito próximo às configurações do pré-competitivo. Entretanto, ele oscilou choque e recuperação, choque e recuperação, choque, e encaixou com o mesociclo recuperativo no período final, ou seja, após a competição. Ok? Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.